Bom dia, terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Daqui a pouco nós vamos ter mais uma participação do desembargador e professor Jorge Romero. Mas antes eu quero lembrar que hoje o Tribunal Superior Eleitoral vai começar a julgar duas ações que pedem a cassação da chapa eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral vai decidir se abre ou não o processo de investigação contra essa chapa. As ações foram apresentadas em 2018 pelos ex-candidatos à presidência da República, Marina Silva e Guilherme Boulos. E amanhã o STF vai julgar o destino do inquérito das fake news. O processo foi instaurado a partir de um pedido do Partido Rede que questionou a forma como as investigações foram abertas. A decisão de abrir o inquérito foi do próprio presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que designou sem sorteio, como é de praxe, o ministro Alexandre de Moraes para presidi-lo. Mas o Dias Toffoli não ouviu o Ministério Público, que se baseou em um artigo do Regimento Interno da Corte. Só que o Regimento Interno do STF serve para complementar normas internas que zelam pela integridade e pela segurança dos membros da corte. Se ocorrer um crime dentro das dependências do tribunal, aí sim o inquérito poderia ter sido aberto. E tem que ser aberto pelo próprio presidente do Supremo. Mas esse não é o caso desse inquérito das fake news. Ele tinha que encaminhar o pedido para o Ministério Público, porque ele não pode acusar. O presidente do Supremo não tem esse direito, como disse aqui o próprio desembargador Jorge Romero, que, como eu disse, vai falar daqui a pouco. A corte não pode investigar, denunciar e julgar. Isso está errado. E o mais curioso é que parece que só os bolsonaristas produzem fake news. Essa é uma informação que está condenada pela estatística. A probabilidade disso acontecer é zero, como disse o nosso comentarista Arlindo Lopes Correia. Ou você acha que a oposição não produz fake news? Se até a chamada grande mídia produz, só não vê quem não quer. Agora, recentemente, você viu que a deputada Joyce Hasselman andou divulgando por aí fake news e fake news de raiz. E é essa senhora que, além de participar da CPMI sobre esse tema, é uma das colaboradoras desse inquérito do STF. Lembra que eu falei aqui há mais de três semanas que eu achava que o gabinete do ódio não ficava no Palácio do Planalto? Está aí. Vamos perguntar para a dona Joyce. Mas eu quero perguntar para o desembargador e professor Jorge Romero o que é esse inquérito das fake news? Olha, nós só vamos saber a partir de amanhã, no julgamento. Porque o inquérito é sigiloso. Ninguém sabe nada sobre ele. Apenas os indiciados, segundo o despacho do ministro Alexandre de Moraes, a eles foi aberto o exame do inquérito. Eles sabem, mas o grande público ignora o que haja nesse inquérito. Bom, deve ser... O título é da fake news, né? Chegou na própria imprensa, a mídia é veicura. Então, acontece o seguinte. A ponderação que eu queria fazer. Eu queria fazer um comentário dizendo o seguinte. O inquérito, qualquer que seja ele, administrativo, disciplinário, ele tem uma natureza dele. Aliás, ele é administrativo. Ele não pode concluir, cogitar de uma punição para ser aplicada ao infrator? Não pode. Não pode. Tanto que vocês podem ver no PAE, no processo administrativo e disciplinar que os funcionários públicos respondem, as conclusões dele vão para quem deve aplicá-las. No caso, o funcionário público para ser demitido, eles mandam as conclusões para o governador, se esse for estadual, e ele vai exonerar o funcionário. Se entender que o inquérito provou que o funcionário teve uma conduta incompatível com aquilo, e cometeu uma infração administrativa disciplinar. Nesse caso, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu confesso que eu estou curioso para ver e ouvir o que se vai fazer nesse julgamento. Agora, no mínimo, no meu entendimento, eu acho que ele reflete que nem o Toffoli, o ministro Toffoli, presidente, confia na Polícia Federal, que normalmente seria encarregada de apurar esse caso, e resolveu fazer isso. De modo que o Toffoli e o Bolsonaro, nesse ponto, tem a mesma coisa, disse que o Bolsonaro foi lá fazer as mudanças que não confiavam, o Toffoli também não confia. De modo que vamos ver o que isso vai dar. Eu acho o seguinte agora, mas tem uma peculiaridade no inquérito que eu também quero ver solucionadas. na conclusão do inquérito, que se faz por um relatório. Seria do ministro encarregado de presidir. Seria o ministro Alexandre de Moraes. Mas, nesse caso, considerando as suas particularidades, que se for fake news, é o que é? São notícias infamantes ou arbitrarios, enfim, ou considerando que seriam infrações penais, veiculares através da mídia. E, no caso, é dos computadores. A fake news, o campo dela de atuação, é gerado pelos computadores. E o que diz o Código de Processo Penal? Olhem as dificuldades. O Pai Político de Processo Penal tem uma descrição específica sobre o tempo. O que é que diz? Olhem o artigo sem tempo. A competência será de regrana determinada pelo lugar do que a senhora se o marca em tração. Ou, no caso de tentativa, ter um lugar importante em cada um último ato. A gente diz o seguinte. O computador, então? Onde está o computador? O que vai ser? O computador, o vídeo de um vídeo? Me convido, que essa ideia é só. Então, se isso é liga, imagina o problema que isso vai dar. Vamos dizer que uma fake news vem de Minas, outra de São Paulo, outra do Rio Grande do Sul, Quando o Rio, não interessa, tem que, sei lá, na justiça, que essa é a quantidade que eu quero dizer. É distante. Vamos dizer aqueles caras que eu quero fazer o Rio. Não, não pode ser. É o modo disso. Fazendo uma coisa certa, é o domicílio do real. Porque, às vezes, ele não mora aqui. E se eu for muito isso, mas é isso. Porque esses caras que eu quero fazer o domicílio do real, geram elas do exterior, talvez até para complicar isso. Nesse caso, vamos fazer no domicílio do real. Não pode, porque a lei também excepciona da seguinte maneira. Não sendo conhecida o lugar da infração, a competência regulacear pelo domicílio ou residência do real. Não sendo conhecida. E vem assim. Nos casos, no artigo 73, Nos casos de exclusiva ação penal privada, o querelante poderá preferir, preferir, escolher, o foro de domicílio ou da residência do real, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, nos crimes contra a honra, essa regra aqui. Na outra, não. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regulacear pelo domicílio ou residência do real. Há uma diferença entre os conceitos de domicílio e residência. Domicílio é a residência com ânimo definitivo em determinado lugar. A residência simplesmente referida pode ser em qualquer lugar. Pode ser o sítio... Eu moro aqui no Rio, mas eu trabalho em São Paulo, eu tenho que ter um lugar lá para poder operar, e assim por aí a residência. O domicílio é aqui, é onde eu tenho o ânimo definitivo de permanecer. Então, podem imaginar qual o problema que isso vai gerar. Em primeiro lugar, tem que se descobrir aonde foi gerada isso, que é a regra básica. É onde está o computador que gerou isso. É onde deve ser apurado o crime. A justiça do lugar é que deve ser incumbida disso. Ou, no caso de não ser desconhecido, pode ser o da residência do réu, ou do domicílio do réu, mas se desconhecido desse lugar. Se não houver jeito nenhum de você dizer que foi de determinado lugar, mesmo do exterior, etc. E nos casos da ação penal privada, tem uma regra específica. O querelante, quer dizer, o ofendido, poderá escolher, só nesse caso, o domicílio do réu, independentemente de ser conhecido o lugar. Então, esse é o problema que, eu acho que nesse inquérito, para ser resolvido, é difícil. Entendo? Vão proliferar casos e casos de fotos de fake news em diversos lugares. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque isso normalmente acontece. Agora, o problema é esse. Então, esse inquérito, não podia concluir. O pai vai fazer a conclusão de que houve fake news? De quem foi que mandou? De onde? Tem que esclarecer. Agora, eu pergunto. Eu acho que o Toffoli não confiava na polícia, no caso federal, para apurar isso. Que, aliás, e tem, inclusive, poderes e meios para checar isso tudo que eu acabei de falar. Não é um ministro do Supremo que vai fazer isso. Agora, então, eu acho que o Toffoli, como ele diz que também o Bolsonaro não confia por outros motivos, mas, então, os dois não confiam na polícia federal, pelo visto. Bom, era isso que eu tinha que dizer sobre esse inquérito. Eu não sei aonde ele vai dar. O que o ministro Alicente Moraes vai concluir. Ele não pode acusar ninguém. Porque o problema de acusar e apurar foi enterrado, não sei, em 1808 com o Código de Instrução Criminal Francês que acabou com o processo inquisitório de vez. Onde? O judiciário, com resquício da Inquisição, do direito eclesiástico, inspirado nele, fazia o quê? A investigação, a apuração dos fatos e decidia. Uma figura só, o juiz. depois, isso não estava certo, tem que haver o contraditório, o réu não tinha direito de defesa. Tinha um provérbio de dizer se ele é inocente não precisa de defensor e se for culpado é indigno de defensor. Não tinha saída. Mas aqui não. Não sei o que o ministro vai fazer. Estou curioso. Vou assistir esse julgamento na primeira fila da minha sala. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Tchau. 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 Tchau.